Imagina você aprender uma sequência de acorde com um ritmo e conseguir tocar mais de 140 músicas. É o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Já salva esse vídeo para quando você precisar. A sequência de acorde, meus amigos, é Fá maior, muito usada nas músicas. Você vai perceber que já vai fazer lembrar várias músicas. Fá maior, Ré menor, Si bemol nona e Dó maior. Agora a sequência, o ritmo com a outra mão vai ficar assim. O ritmo de cinco movimentos. Dois para baixo, dois para cima e um para baixo. Tudo com a sequência fica assim. Repara que já vai fazer lembrar várias músicas. O ritmo de cinco movimentos. 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 Obrigado.